Herói é superação. Estamos passando por uma pandemia mundial e estamos superando juntos. Somos heróis de coração e mais do que nunca o nosso cuidado, atenção, carinho, comprometimento se mostram fundamentais para a equipe Zona Sul e aos cariocas de coração. E nós estamos fazendo exatamente isso. Nós temos o poder de fazer a diferença. Somos um forte elo nessa corrente de segurança e juntos vamos cuidar um dos outros e seguir a luta com otimismo até o fim deste capítulo e o surgimento de uma nova missão. Parabéns, heróis! Vamos juntos!